Salve, salve rapaziada! Hoje eu quero falar para vocês sobre um curso, mas um curso muito especial que mudou a minha carreira profissional. Então fique ligado! Papo QAP já vai começar! Salve, salve rapaziada! Estrutor Ediland Soares do canal Vigilante QAP. Hoje eu quero dar uma dica de curso. Um curso que muitas pessoas já nem levam mais em consideração. É um curso que logo quando eu entrei na área de segurança privada eu fiz esse curso. Eu lembro que eu paguei muito caro. Precisei ficar muito tempo fazendo esse curso na escola. Tinha que sair da minha casa, ir para a escola. O tempo foi passando, esse tipo de curso foi melhorando. Os sistemas foram aprimorando, mas esse curso fez uma diferença não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal também. Porque ele abriu minha mente para várias coisas e hoje por isso eu tenho esse canal. por isso que eu tenho uma loja virtual, por isso que além de vigilante eu fiz sites e etc. Eu estou falando aqui do curso de informática. O curso de informática ele é básico. Todo mundo deve ter. Hoje em dia as pessoas elas compram o computador, começam a mexer ali, mas elas não aprendem aquele básico mesmo que você precisa para você trabalhar na empresa, para você poder até mesmo você ter o seu próprio trabalho, trabalhando em casa, fazer um ganho extra. Eu lembro quando eu comprei o meu primeiro computador, eu falei para o meu pai que eu ia comprar um computador e na época o computador só tinha empresa. E ele falou assim, meu filho, isso aqui é computador para quê? Você vai ganhar dinheiro com esse negócio? Eu falei, eu vou pai, eu vou ganhar dinheiro com esse negócio. Aí já liberou em mim aquele gatilho do comprometimento, falei, agora eu tenho que arrumar um jeito de ganhar dinheiro com esse negócio. Aí eu vi que todo mundo naquela época já fazia currículo, em casa tinha a plaquinha, faço currículo, transformo o VHS em DVD. Então coisas que as pessoas já estavam falando, eu falei, não, tem que fazer algo diferente. E aí eu comecei a me aprofundar, comecei a mexer com o Photoshop e outras coisas. Mas quando eu estava trabalhando, correndo atrás do meu primeiro emprego, o curso de informática fez a grande diferença. Eles me contrataram porque no posto que eu trabalhava tinha um computador e ali tinha que fazer um pequeno cadastro e eu tinha informática no meu curso. Fez a grande diferença, né? Faz a diferença até hoje. As pessoas, elas querem, já falei sobre isso, as empresas, elas querem economizar com treinamento. Elas querem pegar o profissional pronto. Você já ouviu falar que tem emprego, mas não tem profissional qualificado? Isso acontece em todas as áreas, tá? Às vezes a pessoa quer uma pessoa que tenha capacidade para fazer aquele tipo de coisa naquele momento. Aí ela pega o currículo lá e não tem curso de informática. Aí você diz, não, mas eu sei mexer, tá? Mas você está mexendo no seu computador em casa, eu uso doméstico. Você precisa ter um curso de informática para você poder estar melhorando, né? O seu desenvolvimento para você aprender mais fácil as coisas. Quando você tem um curso de informática, quando ele for passar alguma coisa técnica, para você, você está num posto novo, vai ter um cadastro para você fazer, ele vai falar de coisas técnicas ali e você já vai saber, certo? Você já vai aprender melhor a mexer no Word, no Excel, a mexer no Outlook. Essas coisas você só aprende bem quando você faz o curso. Como eu falei, eu tinha que sair da minha casa e fazer o curso em outro bairro, e ficava ali à noite estudando, perdi muito tempo lá. Hoje as coisas melhoraram. Hoje você não precisa mais sair da sua casa, pagar uma fortuna num curso de informática. Hoje em dia você pode fazer o curso de informática na sua casa mesmo. Cursos completos, onde você aprende tudo o que você precisa e com certificado você vai estudar na sua casa, a hora que você quiser, no seu computador, tablet ou celular. Eu selecionei um curso, ok? E vou deixar o link aqui na descrição. Você que se interessar, quiser, está faltando informática no seu currículo, está faltando, você acha que você precisa aprender, você acha que você ainda não domina legal, precisa ter o certificado de informática, o link está aqui embaixo, é um curso completo, ele oferece certificado e você vai aprender na sua casa, ok? Então fica a dica aí, não deixe de entrar no link que está aqui abaixo na descrição do curso de informática para você aprender esse curso, que ele também é básico, todo mundo precisa ter, ok? Então não deixe de dar o seu joinha aí, se inscreva no nosso canal, eu vou ficando por aqui, você deixa um forte abraço, fui! E aí